Música Eu fiquei 100% encantado, incrível, eu tenho certeza que o projeto vai ser sucesso de vendas E você o que achou? Eu achei incrível e aposto com você, eu sei que você não guarde a força Mas que vai vender tudo em um dia Eu aposto que vende em 3 dias Então pronto, tá apostado Vamos passar pra você agora, em primeira mão, sobre esse empreendimento Eu sou Brisa Galeão Eu sou Humberto Mascarenhas A gente vai mostrar pra você cada detalhe desse empreendimento que é a UNIS Que reúne os maiores nomes do mercado imobiliário de Feira de Santana Que é a Maria Empreendimentos com a Elio Marquesa Esse empreendimento fica apenas a 50 metros da avenida Nóis Vergueira Que é aquele dia da nossa cidade, todo mundo sabe É um empreendimento com 141 lotes Então bem reservado e um pedido tamanho Você sabe o tamanho de lotes? São lotes a partir de 250 até 400 metros O tamanho ideal pra você construir a casa dos seus sonhos E viver dias incríveis com a sua família Então se você tem interesse de adquirir, pode entrar em contato com a gente Que a gente vai te mostrar tudo E eu não posso esquecer, mas eu estava esquecendo Me diga quem é A arquiteta que assina esse projeto Nada mais nada menos do que a renomada Ana Cristina Monteiro Então o projeto você com certeza irá se apaixonar Vamos cursar a Marquesa, o Marinho e a Ana Cristina E fazer disso tudo um sucesso A gente não tá um pé de briga e vem de tudo e um dia Então só falta você, vem com a gente 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 !